Se Ilumine Se Ilumine As verdades que a própria consciência nos diz Não adianta tentar se esconder Nem tão pouco querer se enganar Se procure e se encontre depressa Ele está pra chegar Ele está pra chegar Vista-se no branco desse amor que vem do alto Busque o céu dos seus pensamentos Veja que a verdade e as palavras do profeta Nunca se perderam nos ventos Pare pra pensar Pense muito bem Olhe que esse dia já vem Pare pra pensar Pense muito bem Olhe que esse dia já vem Pare Pense Olhe que esse dia já vem Pare Pense Olhe que esse dia já vem Muito breve uma luz vai brilhar Nessa luz ele então surgirá Se materializando Entre os olhos surpresos do mundo Não se pode fugir Não se pode fugir dessa luz Dessa força chamada Jesus Se procure e se procure Se procure e se encontre depressa Ele está pra chegar Ele está Pra chegar Pare pra pensar Pense muito bem Olhe que esse dia já vem Pare pra pensar Pense muito bem Olhe que esse dia já vem Pare Pense Olhe que esse dia já vem Pare Pense Olhe que esse dia já vem Aleluia Pense Olhe que esse dia já vem Aleluia Aleluia Pense Aleluia Pense Pode esse dia já vem Aleluia Aleluia Pense Pode esse dia já vem Aleluia Pense Obrigado.